Esse vídeo está sendo patrocinado pela loja Império do Jatobá Móveis Eletrodomésticos e Decoração Bairro Jatobá Rua Júlio Mesquita nº 900 entre em contato telefone 33312321 Fala galera do canal Cruzeiro TV Beleza Rogério Ceni Cruzeiro estuda a contratação de atacante indicado por Rogério Ceni após a chegada no Cruzeiro para substituir o técnico Mano Menezes Rogério Ceni está pronto para fazer a sua estreia pela Raposa Registrado no boletim informativo diário da CBF, o treinador vai dirigir a equipe contra o Santos, neste domingo, 18, pelo Brasileirão Além disso, o comandante já trabalha nos bastidores para qualificar o elenco mineiro, sugerindo um nome para a diretoria buscar a contratação Guilherme Rogério sugeriu e a direção estuda apresentar uma proposta oficial ao atacante Guilherme, que atua pelo esporte, mas ainda pertence ao Grêmio A informação é do site MG Super Esportes Ainda segundo a publicação, uma consulta ao jogador já foi feita por parte da Raposa Porém o futuro do jogador só será decidido apenas com a proposta em mãos do clube pernambucano Ele é o principal jogador da Série B, pertence ao Grêmio, mas tudo depende da proposta Confirmou o agente do atleta, Vinícius Prates na temporada 2019, Guilherme tem 9 gols, marcados em 28 partidas no Leão de Pernambuco O jogador acumula passagens pelo Botafogo, Chapecoense, Coritiba e, claro, pelo Grêmio, clube detentor dos direitos do atleta O atleta agradaria Sini principalmente pelo modelo de jogo do treinador, que busca velocidade e agressividade ao adversário Características que o atacante desempenha dentro de campo atualmente As opções do Cruzeiro para o ataque são Pedro Rocha, David, Marquinhos Gabriel e o centro-avante Sassai Fred A Raposa se prepara para receber o líder do Brasileirão, Santos, neste domingo, 18, a partir das 16, horário de Brasília, no estádio Mineirão Precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento, os mineiros estão em 17º, com 11 pontos Enquanto os Santistas ocupam o topo da tabela, com 32 Então é isso galera, se gostou inscreva-se no canal, se não for inscrito tamo junto Não, 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 não Can you feel the attraction?